E a gente está de volta para falar de greve. A paralisação continua, mas depois da manifestação dos funcionários da Santa Casa de Neves Paulista, por conta da falta de pagamento, o prefeito fez um acordo e parte da remuneração em atraso deve ser paga ainda hoje. Parte dos funcionários da Santa Casa de Neves Paulista esteve reunida com o provedor do hospital para saber das novidades sobre o pagamento do mês de novembro. Desde o meio do ano, a remuneração é feita de maneira tumultuada e há dois meses nem isso. Por mês, o repasse deveria ser de R$ 110 mil de responsabilidade da prefeitura e de pouco mais de R$ 32 mil por parte do SUS. Uma nova reunião ficou decidida que eles vão pagar metade do salário de novembro amanhã e a outra metade na semana que vem. E nós continuamos lutando pelo décimo terceiro, que é direito dos funcionários. Mesmo com a notícia de que o pagamento de parte do salário vai ser feita, os funcionários já enfrentam sérios problemas financeiros. A gente recebendo parcelado, não tem como você quitar uma parcela de um cartão. Ou você quita o cartão inteiro ou você só quita metade. Como nós recebemos pela metade, você vai pagando pela metade. A gente costuma manter nossas contas em dia, não conseguimos comprar as coisas, fica tudo atrasado, as contas, tudo. Então fica muito complicado trabalhar sem o pagamento em dia. A proximidade do Natal faz o drama se tornar ainda maior. Cerca de 70 profissionais trabalham direta ou indiretamente para o hospital. É muito triste, né? Porque você não tem dinheiro, absolutamente nada. E todo mundo, a maioria que trabalha aqui, é que sustenta a família. Somos todos chefes de família aqui. Então a gente não tem como, praticamente, nem sobreviver. Porque você não tem dinheiro para comprar absolutamente nada. Diante desta situação, a Santa Casa está atendendo apenas casos de urgência e emergência. Isso porque este é o único hospital da cidade. A população de Neves Paulista depende totalmente desta instituição para cuidar da saúde. Não tem para onde ir. Então tudo é atendido aqui. Final de semana, não tem posto de saúde, não tem nada disso. Tudo é feito porque o pronto atendimento, que é obrigatoriedade da prefeitura, é feito na Santa Casa. Por isso que vem tudo para cá. Então, caso eles não queiram ser parceiros nossos, eles teriam que ter um lugar para o pronto atendimento para amparar os munícipes normalmente. Uma das explicações do prefeito seria de que o município estaria esperando uma devolução de dinheiro por parte da Câmara de Vereadores. Declaração que o presidente da casa acha absurda. E o que tem lá na Câmara hoje, se tiver hoje na Câmara para ser devolvido no final do ano, são 40 mil que a gente vai devolver esses 40 mil. É uma hipótese, é uma estimativa, uns 40 mil reais a 50 mil reais. Para a população, resta aguardar e torcer para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo fica preocupado com o que pode acontecer. Eu acho que tem que ter mais seriedade. Como é que fica a saúde do povo, né? Então é complicado. A coordenadora de saúde de Neves Paulista nega que tenha paralisação e diz que o atendimento está normal. Quanto aos repasses, ela disse que 50% do salário está sendo pago hoje e o restante será pago até o dia 30 deste mês.